Fala, André, tudo bom, meu amigo? Aqui é o Léo, tô te ligando pra te encher um pouco de saco, porque tô querendo ir no cinema esse final de semana pra levar minha mãe e meu pai pra assistir um filme. O que você me indica pra gente assistir esse final de semana? Me conta. Rapaz, eles gostam de filme de família? Gosta. E você sabe aqui, nós temos dois... A gente tem dois dálmatas, André. É o que eu quero. Filme de família, cachorro... Ô, Léo, tá em cartaz um filme muito bom da dois filmes, chamado Eternos Companheiros, cara. Uma produção chinesa que tem todos os elementos que seus pais vão gostar, cara. Mas eles vão chorar? É de chorar o filme? Me conta um pouco mais da história. É emocionante? É, o cachorro que é. Cara, é um cão guia. Chamado Q. É a história seguinte. Existe um chefe, um cara super competente, super profissional, que de repente perde a visão. E ele recebe um cãozinho chamado Q. E ele, no começo, acha super ruim essa situação, porque ele já tá lidando com a perda da visão dele, cara. E de repente tem um cachorro, né? E tem que lidar com o cachorro e tal. Só que com o tempo, eles ficam grandes amigos, cara. E a gente acompanha essa história pela vida inteira deles, assim. É muito legal, cara. É muito bom mesmo. E, ó, prepara o lenço. Ah, então minha mãe vai se emocionar nesse filme. Acho que ela vai gostar. Meu pai, meu pai, ele é praticamente babá de cachorro aqui em casa. Ele tá cuidando dos cachorros aqui em casa como se fosse filho. Então eu tenho certeza que acho que eles vão curtir. E eu acho que eu já ouvi falar desse filme. Ele é baseado num livro, não é? É baseado, sim. Ele é baseado num livro japonês que foi baseado num filme. Olha que interessante. O nome do filme... Interente isso, né? Sim, sim. É muito legal. É uma história chamada The Life of Quill. Ele era um filme que conta uma história parecida sobre a relação de um cão guia com o seu dono. Que virou um livro com mais de 300 milhões de leitores na Ásia, cara. Olha isso. O filme parece super interessante. Acho que vou levar o pessoal pra assistir. Será que vocês têm umas ceninhas do filme pra mostrar pra mim? Tenho sim, ó. Fica de olho que a gente vai... Eu vou procurar aqui, vou te mostrar. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Eu vou voltar para o meu irmão. Não, então é a pedida pra gente assistir Nesse final de semana, eu tenho certeza O filme chama Eternos Companheiros Tá em cartaz em todo o Brasil É isso aí, há dois filmes, hein Tá bom, então Vou assistir, e você que tá vendo a gente aqui No canal da Dois Filmes Não deixa de seguir a gente, compartilhar o vídeo E indica esse filme pros amigos Quem não se apaixona por filme de cachorro, né O André já assistiu, gostou Eu vou assistir, talvez eu volte pra contar pra vocês O que eu achei do filme Sim, e continua aqui no YouTube da Dois Filmes E nas demais redes sociais Pra ficar sabendo de todos os lançamentos Que tão chegando aí, gente Porque tem bastante coisa vindo aí Valeu, gente, até a próxima Léo, depois me fala o que vocês acharam, hein, seus pais Conto sim, obrigado, meu amigo Tchau, tchau, gente Tchau Tchau, tchau Tchau